E aí, pessoal? Beleza? Jonathan aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é novamente sobre o Mobile Legends Adventure pra gente conversar um pouco sobre a Gênesis Char, a nova personagem que chegou aí na última sexta-feira no Mobile Legends Adventure e que trouxe com ela muita discussão, né? As pessoas estão contentes, as pessoas estão tristes, as pessoas estão furiosas, tem muita opinião ao redor do personagem desde a época da survey dela, né? Que o pessoal falava que era Selena, outro pessoal falava que era Esmeralda, outro pessoal falava que era a Char. E agora que ela lançou com o Gênesis Char, tá todo mundo com opiniões diferentes sobre o seu funcionamento. Então nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião e também a minha análise sobre o personagem, né? Que eu fiz na live stream e também fiz umas análises aqui offline pra ter uma opinião um pouco mais fria, né? Sem toda aquela emoção de estar ao vivo ali conversando com o chat ou então de estar gravando um vídeo ali descobrindo o personagem. Agora, um pouco mais centrado, eu posso falar um pouco mais com vocês sobre o que eu achei do personagem que eu descobri também, né? Nesse momento de começo eu gostaria primeiramente de falar sobre a Primal Zone, né? A Zona Primitiva. Eu joguei com uma conta com os personagens ali no nível 570, alguns personagens Nexus, né? Vocês estão vendo aí de fundo. E eu consegui passar da campanha 2.20 da Primal Zone, que é geralmente o nosso meta, né? Nas últimas Zonas Primitivas a gente começou a conseguir sair do 2.20, né? Que há muito tempo atrás era o gap, era o limite que os jogadores free de play conseguiam chegar. E agora com a chegada das Relíquias, com todos esses grinds novos, a gente tá conseguindo ir além. Eu até consegui brincar um pouco nas fases do capítulo 3, mas realmente ficou muito mais difícil. Então se você tem uma conta parecida com essa que eu tô jogando, é bem possível que você consiga passar do capítulo 2.20 e garanta mais pergaminhos. Agora se você tem uma conta muito melhor, tipo nível 750, 700, personagens Nexus, né? Opções de personagens Ordem Cáutica. Eu tô jogando com personagens 1 estrela vermelha basicamente. Tô jogando com um Fawcett. E até tô conseguindo vencer algumas partidas. Se você tem uma conta melhor do que isso que eu tô mostrando, saiba que talvez você consiga chegar numa 3.20 ou até quem sabe passar, mesmo sem evoluir a Gênesis Chá ou pegando apenas uma cópia, beleza? Lembrando que eu estou com uma cópia da Gênesis Chá. Então eu tenho essa facilidade, né? Eu consegui evoluir a estátua duas vezes, o que deixou mais fácil a gameplay. Então peguei uma cópia da Gênesis Chá, consegui passar do 2.20. Talvez, caso vocês façam o mesmo, tenham resultados parecidos com o que eu mostrei aí no vídeo, certo? Então, recado dado sobre a zona primitiva, vamos agora para o personagem. Começando pela sua ultimate, né? O laço do vazio. A Gênesis Chá, ela tem essa questão que a cada 4 segundos ela vai ficar laçando um personagem inimigo que vai ficar com esse efeitinho aqui, ó. Aqui tem uma mão em cima dele e uns negócios roxos saindo. Ela consegue laçar vários inimigos a cada 4 segundos. Então passou 4 segundos, ela laçou um. Passou 4 segundos, ela laçou outro. Isso é muito interessante. Mas isso é passivo. Você não precisa de energia para utilizar essa habilidade. Você não precisa criar charute para utilizar essa habilidade. Você não precisa fazer nada, tá ligado? Basicamente é um efeito passivo. A cada 4 segundos é obrigatório que o inimigo receba esse laço, tá ligado? E inimigos que estão com esse laço não podem receber energia desencadeada por dano. Então caso eles recebam dano, eles não vão ganhar energia. Só de estar laçado, tá ligado? Lembrando também que esse inimigo que está laçado, ele não pode se mover e nem pode executar ataques. Então basicamente ele está fora do jogo, tá ligado? E isso ignora a imunidade ao controle. Então o inimigo ele fica laçado, não pode se mobilizar, não pode atacar e não pode receber energia. Ele fica basicamente fora do jogo, mas ainda recebe dano. Isso tudo passivamente a cada 4 segundos. Quando a Char realizar a Ultimate, ou seja, quando ela lançar a Ultimate igual a todos os personagens do jogo, aí sim ela vai ter o efeito parecido com o da Char SSR, tá ligado? Então a Char R, quando ela ulta, ela tem o mesmo efeito. Os inimigos ali ao redor do inimigo laçado vão atacar o seu aliado, tá ligado? Vão imaginar que ele é um inimigo e vão começar a atacar ele. Igual funciona com a Char SSR. E a duração dessa puxadinha dela é igual o da Char normal, digamos assim, né? Só que é antes do Crepúsculo, né? Porque com o Crepúsculo a Char SSR chega em 4.5 segundos, né? Aqui o Crepúsculo dela não aumenta a duração. O máximo que ela consegue chegar é 4 segundos. Então você tem ali 0.5 segundos a menos, o que você não vai notar muito, né? Então o tempo ali de o inimigo ficar sendo atacado é muito parecido com o da Char SSR. A mecânica é muito igual. A grande diferença é que nas habilidades da Ultimate, a Char, ela consegue ter 300 de energia a menos pra ultar. Então a primeira Ultimate dela custa 700. Bem como funciona com a Ângela, por exemplo, com o Recife dela também, que as Ultimates sequentes custam 700, né? Sempre custa da Char, não. Só a primeira que vai custar 700, basicamente. Lembrando que 700 seria com o Crepúsculo, né? Porque sem o Crepúsculo vai custar ali 850, porque reduz apenas 150. Então basicamente a Ultimate dela funciona bem parecido com a da Char SSR, e eu até acho melhor. Porque essa questão de laçar o inimigo aleatório a cada 4 segundos é muito forte, mano. O cara vai ficar ali parado, imobilizado, você nem precisou ultar pra fazer isso. O boneco só de existir já tá fazendo isso. Não vai tá ganhando energia, e quando você realmente ultar, aí sim vai acontecer o mesmo efeito da versão base da Char. Eu honestamente achei muito forte, tá ligado? Realmente bem interessante. E se não bastasse tudo isso que eu citei, o ataque básico da Genesis Char, quando ela realiza a Ultimate, se torna a Ressonância Dourada, tá ligado? O próximo ataque dela vai se tornar a Ressonância Dourada. Esse efeito dura 5 segundos, né? Então geralmente é o seu próximo ataque básico. E o que é Ressonância Dourada? É a sua próxima habilidade. Que é uma habilidade que causa dano nos inimigos baseado no ataque da Char, né? E também baseado no HP máximo deles. Então eles vão tomar um dano muito alto. Eu percebi que na Zona Primitiva tava dando muito dano essa habilidade. Fora que eles também vão tomar 10% a mais de dano, tá ligado? Vão tomar esse debuff. E vão tomar 30% a mais de dano baseado nos ataques básicos. E isso é muito importante. Por quê? Como essa habilidade ativa logo depois que você ulta, quando você ultar, os inimigos vão se bater, né? Por causa da habilidade igual da Char SSR. E eles vão tomar 30% a mais de dano de ataques básicos, que é o que os inimigos vão bater nele. Então se você tiver personagens como, por exemplo, o Torre Shao R, que dá muito dano baseado no ataque básico, esses inimigos vão ser estourados, tá ligado? Porque a Ressonância Dourada, ela pega em uma área muito alta. E quando você ulta, essa área aumenta, né? Esse ataque básico aprimorado da Ultimate, que se torna a Ressonância Dourada, ela é um ataque básico mais aprimorado ainda. Porque a área de alcance ali, que pega essa Ressonância Dourada, é maior. Então, um Torre Shao R, junto da Ultimate da Char SSR, vai ser muito forte, cara. Os caras vão ser derretidos pelos ataques básicos. Fora que eles já vão tomar um dano baseado no HP máximo, já vão tomar um dano baseado no ataque da Char, que escala muito nas habilidades dela. Então vai ser uma habilidade muito forte. Você não precisa ficar spamando a Ultimate, que é uma coisa que eu vi que muita gente ficou decepcionada dessa Char aqui. Mais pra frente eu vou comentar sobre isso, no momento, apenas falando sobre as habilidades. Mas você não precisa ficar spamando a Ultimate Stella. A Ultimate Stella já tem um ciclo de habilidade muito interessante, que não é necessário o spam, e sim outras estratégias pra finalizar. A sua segunda habilidade, né, tirando a Ultimate, é claro, seria o Dueto Cosme, que é uma habilidade mais de proteção. Se a Char tiver menos de 80% da vida, quando ela ativa essa habilidade, ela fica inalvejável. Então, tipo assim, ah, tô com 60% da vida, eu fico inalvejável por 3 segundos e regenero uma parte da minha vida perdida. Caso eu ative essa habilidade com mais de 80%, eu ganho energia. Então, basicamente, no início da batalha, geralmente ela vai estar ganhando energia com essa habilidade aqui, mas pro meio da batalha, que é quando ela deve começar a tomar dano, ela deve ativar bastante a invulnerabilidade dela. Então, é uma habilidade que vai te ajudar tanto morrendo quanto vencendo. Se você estiver vencendo, vai acelerar ainda mais a sua vitória, porque vai estar dando energia pra um personagem que se beneficia muito disso. E se você estiver perdendo, vai estar dando vida pra ela, pra talvez, quem sabe, virar a partida com uma ultimate ou com o reino lendário dela. Muito interessante isso daí. E a sua passiva, que decepcionou umas pessoas e outras não, eu achei muito interessante, seria a primeira habilidade do jogo que realmente causa um fear, né? Que seria medo aí nos grandes mobas que a gente tem pela internet. Basicamente, quando um herói, seja ele aliado ou seja ele inimigo, morra, ou então até mesmo um clone, você consegue aterrorizar um alvo ali do time inimigo, né? Por até 4 segundos com o seu crepúsculo, a mesma duração da sua ultimate. E esses inimigos que estão aterrorizados, com medo, eles recebem ali 30% a mais de dano, porque a defesa deles está reduzida em 30%. Então, eles vão ter a defesa reduzida em 30%. Esse medo sempre vai priorizar inimigos que não estão com medo ainda. Então, imagina que dois heróis morreram. Aí você vai ter dois medos em dois personagens diferentes, porque ele sempre vai priorizar personagens que ainda não estão com medo. Então, é mais uma forma de você controlar o time inimigo. Você já tem um laço que deixa os inimigos imobilizados e não podem atacar. Você já tem a ultimate dela ativa, né? Esse laço é passivo. Você tem a ativa que basicamente vai fazer os inimigos se baterem. E aí você tem também o aterrorizar, que caso esse inimigo que estava sendo batido morra, ele ainda vai aterrorizar os seus aliados, né? Que no caso seriam seus inimigos aqui nesse exemplo. Então, realmente, ela tem uma sequência de você conseguir fazer os inimigos ficarem presos em algum tipo de controle muito forte, na minha visão. Não é a mesma coisa da Shara SSR de você ficar spamando ultimate, o que, na minha opinião, era um antijogo absurdo. Era uma estratégia idiota, mano. Eu não sei como é que as pessoas gostavam daquilo, mas tudo bem. Basicamente, você vai ter um ciclo de stun muito saudável e interessante, saca? Então, realmente, se aterrorizar, ele dura 4 segundos? Pode ser pouco tempo? Pode, mas é interessante. O grande problema dele é que ele não ignora a imunidade a controle. Então, os personagens UR, eles ainda vão não tomar esse medo, né? Ou então, a Masha, por exemplo, vai proteger você desse medo. Porém, na Lulomancia, isso é resolvido. Entretanto, personagens com a imunidade a controle não tomam esse medo, apenas avisando vocês. E aí vem o Reino Lendário, né? Que trouxe uma grande habilidade, que é a questão do clone, né? Esse clone, ele é muito engraçado, porque ele abre uma porta para várias possibilidades na partida. Agora, também, que é uma habilidade importante e bem complicada de entender. Então, bora lá. Basicamente, assim que a batalha começa, essa é a habilidade mais rápida do jogo. Mais rápida que tudo que tem no jogo. Assim que a batalha começa, ela invoca um clone do alvo mais próximo dela. Pelos testes que eu fiz, geralmente, ela vai pegar sempre o personagem da linha da frente, que está na posição número 1, que seria a posição de cima. Então, linha da frente, posição de cima, sempre vai ser aquele personagem. Se tiver só um personagem na frente, vai pegar esse personagem que está na frente. Não importa a posição que você coloque a char, ela sempre vai pegar o mesmo personagem, tá ligado? Sempre que está sozinho na frente, ou então que está na posição de cima da linha da frente, certo? E aí, né, você vai ter esse personagem para o seu time. A partida começou a virar um 6x5. Já no início da batalha, não tem delay nenhum. Esse clone que você criou, ele pode receber buffs e escudos. Como, por exemplo, o buff da casca, o escudo da sick hat, dentre outras coisas. Porém, ele não pode ser revivido pela Lunox R, nem pela Naná. Nem por artefatos de revive, ok? Então, ele é um personagem que pode receber buffs, mas não pode ser revivido. Esse clone, ele também não pode utilizar sua ultimate, saca? Não tem nenhuma forma dele ultar. Porém, caso a ultimista, ele tenha uma passiva, né? Tipo, por exemplo, a passiva da própria Charo R, né? Que fica laçando os inimigos, ela vai sim executar esse laço, tá ligado? E outras passivas aí que tem no jogo nas ultimates dos personagens. Porém, ele tem todas as outras habilidades, tá ligado? Então, por exemplo, uma tokenibara, né? Que é o exemplo que eles até deram no jogo. Ela tem a passiva de redução de energia. Então, você vai ter essa passiva ali na sua tokenibara também. Então, vai ter uma tokenibara do seu lado reduzindo a energia do inimigo. E uma do lado do inimigo reduzindo a sua. Padrão. Então, se você tiver uma clara, ela vai dar imortalidade. O Argo vai ficar imortal. Tem vários casos de testes aqui que eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa importante desse clone é que ele herda, no máximo, né? 140% dos atributos dele. Baseado em até 700% dos atributos da Gênesis Char. Então, você tem a sua Gênesis Char. Imagina que ela tem 100 mil de poder, né? Ele vai conseguir pegar 7 vezes mais poder do que ela tem, tá ligado? Então, o clone consegue chegar com 700 mil de poder, tá ligado? Nesse exemplo aqui. O que é muito, tá ligado? Mas, se você for jogar campanha, você vai ter um personagem que é 7 vezes mais forte que a sua Gênesis Char, que já é muito forte. E ela estaca muito o ataque. Então, ele vai ter 7 vezes mais ataque que ela, que é muito importante. E também 7 vezes mais vida e tudo mais. E no PvP, você vai ter um personagem muito mais forte que o do inimigo. Porque ele vai estar, no mínimo, pelo menos uns 4x mais forte. Uns 3x, já que a Char talvez tenha menos poder que os personagens inimigos. Apesar que, como o personagem do R consegue escalar muito o poder deles, por conta dos pets e de ser um personagem do R, eu acho que você vai ter uma grande vantagem no PvP com um clone, tendo 7 vezes mais poder do que a Chênesis Char, que já é um personagem do R que já tem muito poder por padrão. Entrando aqui no meio do vídeo, Jonathan, da edição, apenas pra falar que o vídeo foi gravado com o microfone errado. Então, se você estiver sentindo o áudio um pouco diferente, sem ser esse aqui, é por causa disso. Nessa parte aqui do vídeo, eu coloquei o microfone certo. E, basicamente, uma coisa também que eu não citei, é que existem personagens que ficam imunes à clonagem, como, por exemplo, Corossel e Hayabusa, porque eles ficam inalvejáveis. Também a Mechalaila, porque ela não necessariamente está no campo de batalha, então você não consegue colonar a Mechalaila. E também você não consegue colonar bosses, como o boss da guilda. E também o desafio de Minus, você não consegue colonar ninguém, nem mesmo a estátua. No desafio de Minus, eu até testei ela, não achei ela muito importante, nem muito boa. Acredito que você possa tentar utilizá-la na Dunas, para ver se a redução de defesa que ela faz tanto na ressonância das bolinhas que explodem podem ajudar o seu time. Ou então, na Águas Rasas, que faz os inimigos tomarem mais danos de ataque básico, também pode ajudar. Em vez de você utilizar a Lunox ou a Lunox R, que é utilizada hoje em dia nesses dois Minus, você pode tentar utilizar a Shower. Mas eu acredito que vai ter uma mecânica bem parecida com a Lunox. Eu acho que não vai ter muito ganho. Mas vale o teste. Eu testei, não obtivei resultado bom, mas fica aí o teste para vocês. Outro ponto importante é que esses clones, eles compartilham tanto a Lunomancia, quanto o recipiente de alma da Genesis Char. Então, é a mesma pegada da Cipra. Se a tua char tem recipe, o seu clone também vai ter o recipe dele. Se a tua char tem Lunomancia, o seu clone também vai ter a Lunomancia dele, ativando tudo que tem para ativar. Caso a Lunomancia precise da Ultimate, aí você não ativa, né? Tipo, sei lá, algum personagem no jogo que precisa ultar para a Lunomancia ativar. Aí você não vai conseguir ativar. Mas, se ele não precisar da Ultimate para fazer alguma coisa, aí você vai ter todos os benefícios do personagem ali em questão. Lembrando que, caso o seu reino lendário seja nível 4 ou 3, caso o seu clone morra, você vai conseguir invocar outro depois de 18 segundos da morte do clone. Então, realmente, tem muita coisa nesse clone e você consegue clonar, basicamente, quase todos os personagens do jogo. Tipo, eu fiz alguns testes, eu vou estar rodando aí de fundo para vocês. Se você clonar, por exemplo, a Lunox, ela não morre, tá ligado? Ela vira a bolinha lá e revive. Então, você tem um clone infinito. Logo, no PvP, né? Existem alguns times que você coloca a Lunox Frontline ou que você coloca, por exemplo, a Lunox UR Frontline. Você vai ter para sempre uma Lunox. Só que, os personagens UR clonados, eles não ativam o reino lendário. Então, não vai pensando em que a sua Lunox UR clone vai reviver os seus aliados, porque ela não vai. Ela vai ficar se revivendo, mas não vai reviver os seus aliados. Beleza? Também um assunto muito interessante seriam personagens que invocam bichos, como, por exemplo, Morpheus e Arcosmia. Se você clonar uma Morpheus ou uma Arcosmia, elas vão sim invocar a Nona, vão sim invocar o Cristal da Arcosmia e vai funcionar como funciona no personagem base, tá ligado? Se você clonar uma U1-1, você vai conseguir dar o Swap da U1-1 também. É meio bugado, ela foca o personagem da linha de trás, se você botar na frente. É um negócio meio estranho, mas funciona. Se você clonar um Torre Shaw R, ele vai comer o inimigo e o Torre Shaw R consegue sim comer a Charu R. Só que como a Charu R, ela clona mais rápido que a comida, então basicamente o que acontece? Ela clona, aí o Torre Shaw come ela, o dragão continua no campo de batalha, tá ligado? Ele continua no campo de batalha fazendo a questão dos laços, a Char fica lá na boca do Torre Shaw e o Torre Shaw que você clonou come o inimigo também. Então é um ciclo de come, come muito louco, tá ligado? O Torre Shaw te come, tu come o inimigo e depois ele te cospe, tu cospe o inimigo e depois se come. É um negócio muito louco. Então o Torre Shaw é uma mecânica engraçada de se enfrentar. Caso você enfrente outra Charu R, você também pode clonar a Charu R do inimigo, ficam quatro no campo de batalha, porque ele te clona, tu clona ele e fica quatro. É um negócio muito absurdo. Então é um personagem que tem um Reino Lendário mais divertido que eu já vi até então, tá ligado? Um Reino Lendário que é infinitas possibilidades, infinitas coisas, várias coisas que eu não testei, né? Que eu não citei aqui no vídeo. Então, cara, a porta aí da criatividade está aberta para você montar composições no PvP e no PvE para utilizar. No PvE vai ser insano jogar com esses personagens porque ele é Ordem Caos. Então nas torres Ordem Caos você vai ter 100% das vezes uma composição com seis bonecos, tá ligado? Isso se eles não criarem outros personagens que invocam mais personagens, mas pelo menos seis bonecos você vai ter num time da Torre Ordem Caos, o que é absurdo. E na campanha, um dos seus times também vai ter seis bonecos, 100% das vezes, cara. E mesmo que esse clone morra, ele vai voltar depois de 18 segundos. Isso é muito legal. E no PvP, você vai ter também um personagem a mais que vai ter sete vezes mais poder do que ele deveria ter ali de fato, né? Ele vai ter sete vezes mais poder do que achar, o que na minha opinião já é muito, porque os personagens do R tem muito poder, cara. Então vai ser sim um personagem bem roubado. Imagina você, por acaso, né? O cara botou uma feng na posição da frente, né? Que acontece muito. Muita gente aí bota feng ou oberã na front line, né? Imagina você colonar um oberã que vai herdar 140% dos atributos dele que podem ser sete vezes, 700%, né? Maior do que os atributos da Char, o R que você já botou nexus, botou com joia, com luno, pet no máximo. Imagina esse cenário, tá? O oberã e a feng vai ficar muito forte. Então existem muitas possibilidades que vocês podem montar aí na sua composição PvP e PvE com esse personagem. Esse personagem, ele não foi feito pra jogar igual a Char e a SSR. E eu acho que é por isso que causou toda essa coisa na comunidade de essa tristeza, essa raiva do personagem, tá ligado? Uma coisa que eu falei durante a semana é pro pessoal não ficar esperando que a gameplay dela fosse igual a da Char e a SSR. Porque a Muntum ter criado essa imunidade e mudança de alvo foi uma óbvia, um óbvio sinal de que eles perceberam o erro que eles fizeram, tá ligado? Aquela parada de você botar Lunoxo junto da Char é um bagulho idiota de você ficar spamando Uchi atrás de Uchi atrás de Uchi atrás de Uchi e ninguém conseguiu jogar e seu antijogo total não tinha counterplay. Simplesmente não tinha counterplay. Ou era você botar Mekalai lá depois de um tempo e aí agora que inventaram os personagens do R eles falaram não, beleza vamos botar essa parada aqui porque senão o boneco vai continuar matando todos os bonecos do jogo e a gente nunca vai conseguir ganhar dinheiro em cima dos personagens do R. Então eles inventaram essa imunidade, tá ligado? Então esse lance de spam de ultimate não era saudável. Como parafraseando Vinicius e Siniv achar o R ela é saudável. Mesmo com tudo isso que eu falei até agora nem citei o recipo ela não lancia ainda ela é saudável, cara, ela não faz o que a Shara SSR fazia de acabar com o jogo de forma idiota de simplesmente não deixar o inimigo jogar. Essa aqui deixa mas ela ainda tem muita coisa importante no kit que com certeza vai causar problemas. Eu não estou falando que ela não vai causar problemas ela vai mas de um jeito muito mais saudável do que foi no meta da Shara SSR. Então eu acho que se você está muito decepcionado por ela não ter a mesma gameplay da Shara SSR eu acho que você poderia esperar ela lançar e dar uma olhada um pouco mais com calma eu acho que você vai se surpreender, tá ligado? Eu acho que sim você vai se surpreender eu gostei muito do kit dela só das equipes bases e com o recipo Lomancia melhora mais ainda. No recipiente dela ela tem uma questão muito interessante de se defender porque ela vai ganhar escudo baseado no HP máximo do inimigo sempre que ele for laçado e você laça a cada 4 segundos isso aqui acumula até 5 vezes então tipo assim em 20 segundos você vai ter um super escudo tá ligado? Que pode ser limitado a 150% do HP da Genesis Chá você vai ter um super escudo em 20 segundos em 1 em 26 partidas você já vai ter um escudo tá ligado? A partida mal começou e você já tem um escudo fodido pra te defender em 20 segundos você vai ter um super escudo que vai deixar achar muito tempo viva ganhando energia por conta do dueto cósmico e ela ainda tem a imunidade ao controle passivamente aqui no Recipe 10 então foda-se e aqui ela tem uma habilidade que tá bugada esse recipiente de alma tá errado tá? O nível 20 na verdade é o 30 e o 30 na verdade é o 20 porque ela vai adquirir ataque baseado no ataque do inimigo que foi laçado igual o escudo só que em vez de ganhar o escudinho tu ganha ataque e ele dura 10 segundos acumulando até 3 vezes não é permanente e aí no nível 20 que na verdade aqui é o 30 ela ganha 50% é limitado até 50% do seu próprio ataque ela ganha 10% do ataque do inimigo limitado a 50% do seu próprio ataque eu acho que tá bugado eu acho que isso aqui é menor do que isso aqui porque isso aqui você vai adquirir 5% no ataque inimigo sempre que o inimigo foi aprisionado pelo dragão dourado limitado a 150% do ataque aqui você ganha menos mas escala mais aqui você ganha mais mas escala menos por isso que eu acho que tá errado a ordem na minha opinião parece que tá errado mas de qualquer forma nesse que eu quero dizer o que eu quero dizer é que ela vai ganhar ataque sendo que ela tem habilidade baseada no ataque o clone dela herda baseado no ataque dela também ele não pode ultrapassar uma porcentagem dos atributos dela então se o ataque dela for muito alto ele vai ganhar ainda mais ataque por isso que é importante ela ganhar esse ataque aqui no recipiente de arma pro clone dela também herdar um ataque muito alto quando a partir do começar o clone ele não vai conseguir herdar disso daqui mas caso ele morra e você consiga um clone novo ele com certeza vai vir muito mais forte por conta disso aqui fora também o dano que ela vai causar e na Lunomancia ela tem aquela questão que eu citei pra vocês os inimigos aterrorizados eles vão também receber dano baseado no HP máximo então ela tem duas habilidades que causam esse dano baseado no HP máximo que é muito importante pra você causar ainda mais dano e a Lunomancia nível 3 é o que gera o grande boom o grande counter dos personagens UR ela tem o laço que eu citei que a cada 4 segundos o inimigo vai ser laçado ele não pode se mobilizar não pode ganhar energia e tudo mais só que se você tiver imunidade ao controle você não toma esse laço tá ligado você pode ficar ali livre na partida porém você toma um stun de 3 segundos e esse stun ele ignora a sua ignorada tá ligado então imagina o cenário seguinte você é uma Alice UR aí começou a partida passou 4 segundos a Genesis já a passiva da ultimate ela ativou caiu na Alice porque é aleatório esse laço ele não vai no maior ataque nem na maior defesa aleatório ela ativou esse laço caiu na Alice UR a Alice UR ativou a imunidade ao controle só que a Genesis já ativou a imunidade e a imunidade ao controle te dando 3 segundos de stun então a Alice ela vai ficar 3 segundos stunadinho mesmo tendo imunidade ao controle mesmo tendo imunidade ao controle e isso também acontece pro medo da passiva dela então imagina que o teu clone começou a partida tu invocou um clone e morreu muito rápido causou medo na Alice UR só que a Alice UR tem imunidade ao controle então ela ficou livre do medo só que como ela tem imunidade ao controle a Genesis já ignora a sua ignorada e aí te dá 3 segundos de stun em vez de te dar medo então beleza você não vai ter sua defesa reduzida que a passiva dela faz tira 30% mas você ainda vai ficar 3 segundos stunado o que pode sim causar um grande problema pro seu pro seu decorrer da partida às vezes você pode ser stunado com a energia full da Eclas Alice aí você não luta e você morre sem lutar e tu perde a partida por causa desses 3 segundos então é ela tem uma questão de ignorar tu ignorado que é interessante e que pode ativar muitas vezes tem o fator RNG porque o laço ele é aleatório mas pode acontecer de cair num personagem UR no começo da partida pode acontecer de cair duas vezes seguidas no mesmo personagem UR infinitas possibilidades que você pode acabar acontecendo esse boneco aqui ele tem essa questão baseada no RNG da Ultimate dela mas tem outras habilidades muito interessantes também tá ligado o próprio medo também ele vai ser aleatório mas também pode acabar caindo então você tem uma probabilidade bem alta de acabar causando stun num personagem UR em algum momento da partida fora que na Joy ela também já tem outro controle de grupo do bichinho e também tem o stack de ataque que sempre que a Ultimate dela é usada ela já começa a partida ultando bem rápido porque ela precisa de menos energia pra ultar sendo assim cara na minha opinião eu acho a Genesis é um personagem muito forte muito forte mesmo o kit dela se você ler com frieza é um kit forte ela só não é o que as pessoas esperavam na minha opinião ela é uma coisa nova assim como a própria história dela já diz pra quem não viu a leve stream a história dela é baseada que ela é uma divindade que o nome dela na verdade é Charana que ela é uma divindade que foi dividida em dois reinos o reino da Gavan e o reino da Axar então basicamente ela é sim uma personagem nova digamos assim mas baseada ali na parte da Axar vamos levar pra esse cenário por isso que até que ela é a ordem caos pode ter essa questão do reino da ordem reino do caos e tudo mais então assim na minha visão ela é um personagem com kit maneiro um kit base forte que tem um poder de escalonamento muito alto vai deixar o seu time sempre em vantagem numérica mesmo que o time inimigo tenha um torre chau que coma teu personagem você ainda vai ter cinco personagens no campo de partida tá ligado porque a clonada é mais rápida que a comida tem a questão dela ser ordem caos duas facções que a gente vai passar mal nas torres futuramente e ela é um personagem muito flexível você consegue colocar ela em diversas composições porque as habilidades delas são muito pessoais digamos assim ela não precisa de uma rista pra funcionar porque ela não precisa lutar pra fazer efeito na partida ela não precisa de sei lá uma embreleiteal porque ela já consegue causar dano na HP máximo e tem a questão do controle ela não precisa de uma sake hatch porque ela já ganha escudo baseado no recipiente de alma então você consegue colocar personagens apenas para melhorar o torre chá por conta da questão dos ataques plásticos derem mais dano a própria sake hatch pra dar mais escudo ainda ou a própria sylvanion s a própria hell que já vai controlar o time inimigo junto da char vai ser um super controle então são diversos cenários que você vai conseguir montar com esse personagem que vai encaixar muito fácil tá ligado realmente você não precisa pensar muito pra fazer o boneco funcionar eu ainda acho a eclis alice ainda a melhor escolha para as pessoas free to play por enquanto porque esse boneco ainda não lançou então assim é melhor esperar lançar ver como é que a galera vai reagir nos servidores oficiais muita coisa que é baseada na teoria claro né mais os meus testes com personagem fraco mas eu tenho muitas esperanças que as pessoas vão sim achar muitas formas de jogar com esse personagem e que ela vai ser um ótimo personagem na conta das pessoas mas por enquanto ainda recomendo a eclis alice como primeiro UR por ela ser muito mais fácil de utilizar já temos total certeza do potencial dela né já tá aí há vários meses quase um ano se não tô enganado então realmente a eclis alice é insana de forte por enquanto pra rapaziada novata e pra galera que tava achando que a genesis ia acabar com o jogo eu não acho que vai voltar o que acontecia naquela época da chara ssr mas sim o pvp ele vai ter uma mudança no meta na minha visão com a chegada desse personagem o pessoal vai conseguir montar um time ali de florence e a eclis alice e chá um time de torre chá em brilithel e genesis chá vai ficar maneiro eu acho que a gente pode ver esse tipo de time por aí vai ser muito legal mas é isso rapaziada essas são as informações minhas opiniões o que eu queria falar sobre a genesis chá tá ligado se você discorda se você concorda não esqueça de comentar vai de comentar se tá aberta obviamente você pode discordar obviamente você pode concordar fique à vontade lembrando que o personagem vai sair na próxima sexta dia 1º de novembro e lembrando que o sumon o prólogo lá do sumon ele vai ter todos os personagens do erra à sua disposição então se você tiver o panda alunox vai ter alunox se você tiver o panda eclis alice vai ter alice pra sumonar junto da genesis chá todos os personagens do erra estão disponíveis no sumon então podem ficar despreocupados mas é isso eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam do like se inscrevam no canal vou ficando por aqui até o próximo vídeo e valeu e aí